Bom, é isso aí. Estamos de volta com mais um Papo nas Estrelas. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje temos participação especial de Toddynho. Estodial. Hoje vamos falar sobre o... Sexto. Sexto episódio de... Picar. Star Trek Picar. Finalmente um episódio bacaninha, né? Chegamos no cubo. Chegamos no cubo. Aos 60% da temporada conseguimos chegar de onde deveríamos chegar. Pois é. Superou nossas expectativas, porque a nossa expectativa já era no último episódio. Bom, finalmente chegamos no cubo. Que era o objetivo. Ele tinha que encontrar a Soji. Isso. Tá. Antes de chegar no cubo, o Picar vai lá assistir um YouTube. E aí ele pede várias... Faz uma pesquisa lá, abre várias tabs lá do Google Chrome. Isso. Ainda bem que tem bastante RAM no computador dele. Ficou tudo... Não ficou muito... Não ficou lento, né? Não teve lag no vídeo. Isso. Foi realmente isso, né, Newton? Foi. Ele falou... É, eu quero pesquisa sobre Borg, sei lá o quê, magia negra e... É. E futebol. E futebol. E aí apareceram várias tabs, assim. Várias tabs do YouTube. É, exatamente era. Eram realmente vários videozinhos do YouTube. Ele tava no YouTube do futuro. Isso. E aí ele vê um vídeo dele como Locutus, né? E aí a tela é transparente, né? Essa nova tela do futuro. Uhum. E... Enfim, tem um take legal que... Eles alinham o rosto dele, Locutus, com o rosto dele, hoje em dia, né? Uhum. E... E ele meio que coçando e tal. É, e aí ele fica... Ele passa a mão no rosto dele onde... Onde tinha o implante Borg lá, né? E achou um take bem legal, assim. Realmente é um take muito legal. Imageticamente muito bem feito, né? Muito bem construído, né? Mas não sei se na realidade funcionaria, né? Porque é tipo espelho, né? A imagem real, na verdade, ele estaria coçando o outro lado, né? É, é. É. Bom, mas de qualquer um... É tudo bem. Eu e essas minhas coisas take. É. É que a gente tá vendo de trás da tela, né? Então... É, então. Pra gente tá espelhado, né? Enfim... Eles... Tem um miolo ali no... Um pedaço no começo do episódio Que eles têm que conseguir uma autorização Pra chegar no cubo e tal, não sei o que Que é basicamente uma injeção de linguiça, né? Sim. Sim, sim. Né? Não tem... Aquilo lá não constrói história. Aquilo lá é só pra preencher espaço do episódio. Sim. O episódio tem que ter 45 minutos, né? Então a gente só tem meia hora de história. Vamos fazer 15 minutos de enrolação? Vamos. Ei! Ele tem 15 minutos de enrolação. Tudo bem. Uhum. Vai? Vamos lá. Que aí eles... Basicamente tiram a... Raf lá dos aposentos dela, que ela tava bêbada. Uhum. Botam ela lá na frente e ela fica 10 minutos falando com uma... Com mais colega. Uma ex-colega lá que tem o poder de dar uma autorização pro Picara ir lá no lugar. Uhum. No cubo. Que a gente chama de artefato. E... Beleza. É só pra isso que serve a cena. Só pra ela conseguir uma coisa. Poderia ter sido resolvido com... Só pra isso que ela serve também. Porque ela volta pro quarto e volta a dormir. Tipo... Porra, me acordaram cedo demais, né? Antes do meio-dia. Ela foi lá, fez o serviço e voltou a dormir. Foi isso que aconteceu com ela no episódio. Uhum. Sim, sim. Algo que poderia ter sido resolvido com duas frases. Gastaram um bom tempo pra isso, né? Mas, enfim. Vamos lá. Bom, nesse episódio também descobrimos a nacionalidade do capitão. Do capitão. Que ele é brasileiro. Ele é brasileiro, ele fala espanhol. Então, coisas muito importantes. Como a gente descobriu a nacionalidade dele. Ele joga futebol. Então é brasileiro. Tá sem camiseta. Tá sem camiseta. Jogando futebol. Falando espanhol. Embebeda as meninas. Cata elas depois. E fala espanhol. E fala espanhol. Tudo que brasileiro faz. Tudo que brasileiro faz. É. Beleza. É exatamente isso. Pra uma série que abertamente não quer estereotipar as pessoas. Eu acho que eles erraram um pouco ali. Mas tudo bem. Vamos dar um... Vamos fazer uma vista grossa. Sim, sim. Enfim. A Soji... Mas foi... Fala aí, Newton. Foi muito engraçado ver essa cena. Foi a hora que eu vi o cara fazendo umas embaixadinhas. Eu falei, ok. É oficialmente brasileiro agora, né? E... Enfim. A Soji, ela começa a ter pesadelos. Né? Uhum. E o Narek, né? Que é o... O Romulano Fashion Week. Ele... É... Começa a cutucar essa ideia. Elfo, né? Ele e a irmã são elfos. Ele é. Mas a irmã é mais elfo. A irmã é elfo Fashion Week. É verdade. É muito elfo. E aí, ele começa a cutucar em cima dessa história, né? E ele tem uma discussão lá com a irmã... Porque parece que em Romulus, né? Eles não têm muito problema com relações incestuosas, né? Então, essa irmã é muito sedutora pra cima do irmão, né? Assim... Então, acho que não deve ser um tabu lá. Relações incestuosas. Mas, enfim. Então, Newton, agora é uma curiosidade mesmo. É... Como é que funciona... Porque... Pelo menos a primeira relação incestuosa funciona assim. Não, não, não. Tem um irmão e uma irmã... Ou um irmão e um irmão. Ou uma irmã e um irmão. Aí um tem um buraquinho, o outro tem um dedinho. E aí acontece assim, né? Sempre funciona a relação incestuosa. Não! Pra quem não sabia como funciona... Não, eu entendo como funciona isso. Não, mas é... Como é que funciona a sociedade romulana? Porque ela... Ela é exatamente meio que o oposto da... Dos vulcanos, né? É muito mais emoção. Eles são muito mais sedutores, né? Essas coisas. Porque a primeira... O contato que eu tive com os romulanos foi naquele episódio... Nem sei se foi o primeiro, mas o mais significativo pra mim foi o... Aquele episódio em que o Kirk e o Spock vão ter aquele contato com aquela capitã romulana. Ah, sim. Tá. E ela é muito sedutora com o Spock. Sim. Então, como é que... Todos os romulanos são meio sedutores? Como é que funciona isso? Como é que é? Não todos os romulanos são sedutores, mas... Assim, os romulanos, eles sempre são os... Os caras que fazem as coisas por baixo dos panos. Os caras que têm os segredos por trás das coisas. E eles têm... Sempre muitas agendas, né? A serem cumpridas ali. Então, eles são os espiões. Eles são os caras que têm as tramóias ali, né? E... Enfim... Mas, assim, eles têm um antepassado... Eles têm o mesmo antepassado que os vulcanos, né? Os romulanos. E enquanto os vulcanos abraçaram a filosofia de renegação das emoções, os romulanos não. Então, os romulanos estariam mais próximos do que seriam os vulcanos sem a... A filosofia do... A filosofia, é. Esqueci o nome. Lá, agora foi... De bate-pronta, sim? Peraí. Sarek. Não, Sarek é o pai do Spock. É o Spocão. O Spocão é o cachorro do Spock. É... É... Daquela montanha... Surak. Isso. O... A montanha é o... Monte Seleia. Monte Seleia. Bom, enfim. A filosofia, né? De renegação das emoções, né? Sim. E... Enfim. Basicamente é isso. E aí, enfim. O Narek, ele vai lá e começa a cutucar em cima dessa ideia dela ter um... Um pesadelo, né? E ele comenta lá com a irmã que ele fala isso aqui não é à toa, né? É o... Se ela é um ser sintético, construído, alguém programou pra que ela tenha sonhos, né? E o sonho... É... Pra gente, né? Nós humanos, como é que ele... Meio que funcionaria pro nosso cérebro processar as coisas que a gente viveu naquele dia ou coisas que a gente não... É... Não tem bem sedimentado ainda na nossa memória e o nosso cérebro utiliza esse período onde a gente não tem... Não está consciente, né? Pra processar essas informações, né? Ah... E... Talvez esse... Esse processo de sonho da Soji seja isso também Seja ele... É... Seja o cérebro dela tentando processar informações que ela não tem consciente, né? Ela não tem sedimentado ainda no cérebro dela. Uhum... É... É... E... Então ele desconfia. Ela está... É... Chegando perto da verdade. Ela está a ponto de descobrir que ela é um ser sintético. Né? E... Enfim... Ele acaba cutucando essa informação e tal, não sei o que lá e ele sempre deixando... Colocando mais dúvidas na cabeça dela, né? E quanto mais dúvida ele lança pra ela mais ela se sente atraída por ele mais ela se sente... É... Presa a ele, né? Então... É... Ele lança ali uma que olha, a gente fez... Eu faço parte da segurança aqui do negócio não sei o que porque ele também nunca falou pra ela o que ele faz ali, né? Então ele fala olha, eu tenho acesso às coisas de segurança aqui do... Do artefato e tal Uh... E todas as ligações que você faz pra sua mãe todas elas duram exatos 17 segundos Ela fala não, não é possível uma coisa dessa Então ele planta ali uma... Uma sementinha ali da Discord ali no cérebro dela Ela já está com a cabeça meio bagunçada Ele planta mais uma Discord ali, né? E ela vai tentar ligar pra mãe E aí ela começa a ficar com sono no meio da ligação como ela sempre faz toda noite Então ela pega uma caneta sei lá o que e bate na mão pra ela sentir dor e acordar mas mesmo assim ela apaga, né? E ela percebe isso Toda vez eu apago então eu caio dormindo quando eu estou falando com a minha mãe, né? E ela pega aquela varinha mágica lá do segundo episódio que eles conseguem ver o carbono 14 das coisas criar um elemento holográfico ali do passado e reassistir a historinha passar um replay do que aconteceu, né? Enfim, ela pega aquela varinha mágica que é uma tecnologia romulana que ela tem acesso ninguém sabe como porque é romulana só se o Narek largou ali olha sabe todas as suas dúvidas então eu vou deixar um brinquedinho aqui pra te jogar mais dúvidas pode ser que ele tenha largado o negócio ali mas... Então, assim nesse caso eu não vejo muita coisa porque tudo ali ou é Borg ou é romulana é, mas ela... até todos os computadores mas ela não tem acesso às coisas ela tem acesso tem acesso não, ela tem acesso aos ex-Borgs lá, né? Então, mas tudo que ela tem acesso pra acessar os ex-Borgs ou qualquer coisa é romulana é, é, pode ser aquela cama lá, não é? eles não trouxeram da terra pra ela a cama romulana a cama é romulana tudo é romulana feito em Rômulus tá escrito ali ok beleza, pode ser, vai tudo bem tava num depósito, né? tá bom, vai antes de explodir, né? o Rômulus eles deixaram lá o depósito da cama é mas então mas no segundo episódio a... a... eu não lembro o nome dela mas a mulher que morava com o Picard lá que era romulana ela falava que isso era uma tecnologia super secreta dos romulanos tanto que a federação achava que não funcionava ela vai falar é, mas é isso que nós romulanos queremos que vocês acreditem e tal, né? queríamos que vocês acreditassem então, não era uma tecnologia que era pra estar assim em cima do criado mudo da menina, né? solto assim, tipo tá né? parecia uma coisa secreta, né? parecia uma ó, não, super tecnologia, né? vai lá então, realmente nesse caso eu acho que pode ser uma coisa que ele opa, vou vou dropar esse negócio aqui esqueci meu celular aqui é, meu celular varinha mágica sei lá, enfim tava lá e aí ela começa a passar o negócio escanear tudo então ela vai escaneia o gato assim não, tem só 36 37 meses, né? aí escanei o tico tem só 37 meses escanei as fotos engraçado que no mundo super tecnológico ela ainda tem um monte de fotos físicas, né? ela realmente tem cuidado de imprimir todas as fotinhos dela, né? ela não boa, Nilton ela não tem ela não tem o Instagram dela, né? ela tem tipo fotos físicas ela tem o albinho aquele que a gente tirava o plastiquinho colava assim a foto depois a foto tava presa lá pro resto da eternidade ninguém mais pode tirar aquela foto de lá porque senão estraga a foto rasga a foto no meio então, ela ainda tem esse tipo de tecnologia dos anos 80 muito legal e... mas realmente, né? não se tira a foto física não ah, ela tem os desenhos que ela fez quando criança e tal beleza, o desenho ela realmente pegou o giz de cera e desenhou ali no papelzinho e deixou na parede porque... você também tem os desenhos de infância na parede do seu quarto até hoje não tem? eu tenho, né? mas por exemplo nesse caso seria 36 meses seria 36 meses da fabricação do papel do giz de cera ou do desenho entendeu? a foto dá a impressão da foto vai? dá a impressão dá a impressão da foto é a impressão da foto mas o desenho que ela fez pois é é x, né? bom, enfim bom, bom mas ela escaneou ali o quarto inteiro dela e tudo tinha 36, 37 meses ela só esqueceu de escanear um detalhe muito importante, né? ela mesma ela esqueceu de fazer 37 meses eu acho estranho que as coisas não tem nem mais voz de robô, né? 37 meses não tem essa voz de robô deveria ter voz de robô no futuro tudo tem que ter voz de robô em 8 bits na melhor dos hipóteses no futuro é 8 bits, bicho ah, Newton nem o GPS hoje tem mas deveria é uma crítica até pra nossa sociedade atual deveria ter voz de robô ah, deve ter deve ter mudado a configuração não sei que seja o voz do Samuel Jackson aí sim deve ter mudado a configuração do... pode ser enfim aí ela vai e a primeira coisa que ela faz obviamente é ir pro namoradinho eu tenho 36 meses eu sou menor de idade você é um pedófilo foi basicamente isso que ela falou e aí ele fala não, vai dar tudo certo e tal não sei o que eu tenho um um ritual romulano que foi não foi isso? essa foi a cena não foi? ó, eu só tenho 36 meses filhão se ferrou você vai preso agora exato e aí ele ele fala não, eu tenho um ritual romulano pra isso e aí ele se chama casamento emancipação ok todinho não fale mais essas coisas muito errado e aí ele tinha uma sala secreta lá no cubo borg que tem um tabuleiro gigantesco com tipo um mas chama um um labirinto desenhado assim que ela tem que ir meio andandinha em cima mas não pode ir de bota e a bota tem inclusive um suportezinho especial ali do lado pra colocar a bota e aí conforme ela vai andando ele vai estimulando a memória dela pra ela tentar lembrar esse sonho recorrente que ela tem aí né então quanto mais ela desenha poderoso hein é enfim não sei o que ele não poderia fazer sentado com ela olha então fecha os olhos tenta lembrar desse sonho vai precisava andar num negocinho lá acho que é tipo aquelas situações meio sci-fi né então ok deve ser tipo aquelas situações que você tipo vai pra cozinha e aí você chega lá o que eu vim fazer aqui é é daí você tem que voltar pro quarto pra lembrar o que você tava deixa eu voltar pro quarto pra lembrar o que eu ia fazer na cozinha aí você chega no quarto e fala o que eu vim fazer no quarto né deixa eu ir embora pra cozinha pra descobrir o que eu vim fazer no quarto mas realmente a melhor coisa pra você relembrar o que você tava fazendo é voltar pra fazer o que você tava fazendo daí você lembra e obviamente ela costumava andar naquele tabuleiro gigantesco é não precisava era só voltar pro quarto só voltar pro quarto mas enfim e aí conforme ela vai andando naquele negócio ele vai estimulando a memória dela ali pra ela entender o que que tá acontecendo né o que 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 ela sonha toda noite porque ela tem flash só da memória do sonho né bom mas será que é toda noite bom mas de qualquer maneira continua é enfim é um sonho muito recorrente mas o sonho em si é recorrente não sei se toda noite ela tem aquele sonho mas o sonho é recorrente isso tempos em tempos ela sonha com aquilo então ela sempre sonha que ela tá entrando no no laboratório do pai né laboratório orquidário né é um jardim um jardim do pai e aí ela nunca consegue ver depois das orquídeas ela nunca vê o rosto do pai né e dessa vez ela conforme o Narek vai estimulando ali ela a andar pelo sonho ela vê que o pai não tem rosto né então o rosto do pai é borrado ela tipo quem é o pai dela né tan 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 né o pai dela porque a princípio de costas parecia que era o Maddox né o doutor Maddox que era o mesmo ator que fez no último episódio aí né enfim mas a questão é quem é o pai dela né sabe uma coisa muito estranha uma impressão que eu tive é que me deu a impressão de ser um médico do Discovery olha só que estranho né tomara que não né tomara que eles não queiram juntar Discovery assim enfiar uma Discovery ali no meio de picar né tá picar tá a Discovery mas me deu a impressão não sei nem seria o mesmo personagem mas o o corpo da pessoa me fez como é que o foi parecido pra mim o médico da Discovery o Rio né o nome dele ele é super super fit assim super magrinho é uma pessoa pelo menos eu tive a impressão de ser uma pessoa mais magra as coisas pode ser enfim então quem é o pai dela né a questão é ela descobrir ainda quem é o pai né porque a mãe a gente já sabe que é uma simulação ali né ficou bem claro que a mãe é uma simulação né e aí ela tem que tentar ou que aquelas ligações são simulações ou que as ligações que a mãe poderia ter morrido ou alguma coisa do tipo né não fica claro se ela nunca existiu mas a partir do momento que eles criaram toda a infância dela como uma memória implantada ali nela né então talvez a mãe nem exista mesmo né pode ser pode ser também e enfim aí no momento que ela consegue se desvencilhar ali é é exato no momento que ela consegue se desvencilhar ali da imagem do pai então não sei o que ela olha ela anda mais uma casinha é ela anda mais um coisinho ela consegue olhar em cima da mesa que o pai tava trabalhando e ela vê ela mesma desmontada né e dependendo do do ângulo que depois a câmera muda você vê que ela é meio que um boneco de madeira né que é o Pinóquio né que referência claríssima de Pinóquio e que é a referência que o Data usa no primeiro episódio de Next Gen né que ele que eles fazem a referência do Pinóquio porque ele era um robô que queria ser humano né não só isso mas a referência que o próprio namoradinho lá da menina aí o Romulano ele fala você não é de verdade sim é então eles estão enfim estão batendo em cima dessa tecla que é tá escrachada desde o episódio 1 né ela é um é um ser sintético né hum saúde Tico obrigado enfim no em paralelo a isso ela saúde Tico obrigado é Corona Gatos Corona Gatos Corona Todes e aí ele então a hora que ele ah e aí ele fala então olha pro céu e tal não sei o que lá ela olha e vê dois planetas vermelhos né e uma meio que uma tempestade elétrica ali né então beleza agora a gente sabe qual é o planeta natal dela sabe no universo inteiro basta ter dois planetinhas vermelhos a gente sabe exatamente onde eles estão uou caramba essa tecnologia Romulano é muito da boa hein meu mas enfim vamos lá continuando e aí ele larga aquele cubo mágico que ele tava brincando o negócio inteiro que é aquele negócio Romulano lá de soltar o gaiuzinho que dessa vez não é verde ninguém sabe porque que não é verde e dessa vez é vermelho mas tudo bem mudar a tintura do negócio agora sai vermelho que os Romulanos era sabor cereja sabor cereja é você vai morrer com um gosto de cereja na boca menina e aí dessa vez não mata tão rápido quanto costumava matar né porque ela conseguiu ficar lá vários momentos dando murro no chão ali porque ela é ativada nesse momento então ela basicamente ganha super poderes ela fica super forte tá bom mas então é que aí eu também não sei como é a tecnologia Romulana esse tipo de coisa mas os seres sintéticos seriam afetados por isso? X talvez é porque não é boa pergunta uma boa pergunta talvez o negócio corrói as coisas né a menos que o negócio seja realmente muito corrosivo alguma coisa assim não tem motivo não mataria a menina é é talvez né X é uma boa pergunta bom enfim talvez o Nari não tenha pensado tão à frente assim já matei vários caras com isso aqui eu vou matar aí também e aí tipo foda-se esqueci que é um robô e não 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 né robô não sintético porque a gente não chama mais os robôs de robô ah sintético tico é android não android também é coisa do passado agora é sintético só entendi primeiro a gente chamava de robô depois a gente chamava de android agora é sintético agora é outra coisa entendi não pode mais chamar de robô cante novo modelo novo modelo bom enquanto isso tem a aventura do picar entrando no cubo e encontrando o rio isso vamos fazer uma pausa a gente fala sobre o picar vamos então a gente já volta bom é isso aí estamos de volta com o segundo bloco o picar tem que voltar para um cubo borg né e isso não traz muitas boas lembranças não traz boas lembranças ele comenta né que a última vez que ele esteve num cubo borg não foi por livre vontade né que ele foi arrastado lá para dentro né e que ele não queria voltar para o cubo mas não tinha opção tinha que ir e ele tem que ir sozinho porque só ele tem a licença lá para entrar no cubo então todo o resto da galera é vocês não vão participar do episódio hoje gente fica todo mundo aí no episódio passado vocês fizeram muita coisa se fantasiar descer no planeta esse episódio vocês não fazem nada basicamente é isso né e aí o picar vai lá e ele tem ali um ataque de pânico na hora que ele está dentro do cubo né porque ele começa a lembrar do enfim do trauma que ele passou e tal por ter sido assimilado e papapá só um anexo aqui rapidinho anexo para que serve toda aquela galera lá como assim que serve a galera para que serve aquela tripulação já que o pessoal não foi para o cubo borg o picar não podia só pegar um empréstimo ter alugado uma nave e ir ele ainda pegou um uber pegou um uber inteiro galáctico poderia não fez mas enfim e aí o picar no meio desse ataque de pânico dele ele quase cai lá de um de um lugar lá que ele está andando lá de uma ponte lá que ele está andando né e aí os borgs ainda assimilados né ah não eles não estão mais assimilados não estão mais assimilados eles vão eles vão tentar segurar o picar para ele não cair e tal e o picar acha que ele está sendo atacado e tal ele tenta se desvencilhar eles estão querendo me assimilar de novo dos borgs e tal não sei o que e aí o rio chega e fala não eles só estão tentando te segurar para você não cair aí o picar acorda assim né e tal e encontra o rio e enfim é sendo legal os dois se reencontrando né porque assim o rio sempre foi um personagem muito muito querido assim da série da next gen assim né ele aparece em dois episódios só é bem curtinho mas ele sempre foi um personagem muito legal assim é legal vê-lo de volta e é legal vê-lo com o picar né eu gostei curiosamente eu gostei mais de vê-lo do que a sete de nove assim porque a relação dela com o picar a sete de nove e o picar nunca tinham se encontrado na verdade né isso é um ponto então você vê os dois até eu ia perguntar isso se houve algum tipo de encontro entre os dois não não que eu me lembre mas não não lembro disso não acho que nunca se encontraram e nossa porque quando eles se encontraram pareciam que eram tão velhos amigos é então mas nunca nunca se encontraram e tipo ah beleza estão os dois aí e tal a gente conhece os dois só que eles eram séries diferentes né eles nunca se viram e o rio não a gente conhece os dois mas eles não se conhecem eles não se conhecem é agora o rio não o rio conhecia o picar e é legal ver os dois juntos é legal o reencontro dos dois é apesar do rio ser um personagem muito menor do que a sete de nove do que a sete de nove que a sete de nove é tipo metade da série é dela né depois que ela entrou na série em voyager ah sim a série é dela né sim sim é virou conto dos borgs voyager é enfim o rio é super legal e tal ele fala meu eu não sei nem porque que você tá aqui mas eu vou fazer o que eu puder pra te ajudar né tipo ele é o que você tá fazendo aqui mas já que você tá aqui eu tô dentro eu te ajudo né e aí ele explica já o que que é tal não sei o que lá e o rio aceita a história automaticamente então não beleza eu vou machar a menina tal não sei o que começa a caçar a menina pelo pelo cubo e eles não encontram a menina tal e eles ela obviamente tá sendo escondida ali pelos romulanos o computador não consegue rastrear tal não sei o que lá até que ela quebra lá o o chão e cai de um de um andar pro outro lá e eles tão indo atrás e o Picard encontra eles encontram a Sod ali e aí ele o Picard mostra o colar da irmã e tal não sei o que vem comigo pode acreditar em mim eu tô aqui pra te ajudar e tal não sei o que lá e ela fica parada assim né tipo eu sou o Picard pô como você não bate o olho e sabe que eu sou o herói do negócio sou o Picard tô no nome da série vem comigo né pô tá enrolando muito o nome da série tem o meu nome tem o meu nome pô eu sou o herói cola aí aí ela ah beleza é verdade ah você é o Picard é o nome da série eu li o contrato então vamos lá aí ela foi e o Hill leva até o a sala da rainha Borg do cubo e o Picard meio que ele fala ah isso aqui é a sala da rainha aí o Hill fala mas você nunca esteve aqui você só sabe por causa da coletiva porque ele tem a memória da coletiva né e ah antes da gente falar disso tem uma frase legal do Hill né eu ia perguntar continua tem uma frase legal do Hill que ele fala que os Borg agora tem um novo nome né os ex-Borgs né eles chamam exp não sei o que acho que é isso não podia ser ex-Borg é é mas eles não querem usar o nome Borgs sei lá porque porque foram similados eles não querem mais ser Borgs né eles são os ex-Borgs né e o Hill fala uma coisa é uma coisa muito importante a gente ter um nome né porque é uma coisa que eu aprendi na Enterprise que é o processo de desassimilação começa quando você deixa de ser um número deixa de ser só mais um Borgs você começa a ser um indivíduo né então ele ganhou o nome de Hill né na Enterprise e aí ele tem um nome agora ele é um ser agora ele é um ele não faz mais parte do grupo ele não faz mais parte da coletiva né tanto que uma hora ele vira pro Picard e fala assim o seu nome é Jean-Luc Picard você não é o Locutus e aí o Picard se recompõe assim né essa cena eu achei eu gostei eu achei muito interessante é legal pro caramba principalmente a interpretação do Picard né o trauma mostrando o trauma dele né ele olhando pra baixo o olhar dele é muito legal cara a gente tá lidando com um dos maiores atores da atualidade assim da existência então você dá um roteiro um roteiro ok você não precisa nem dar um mega roteiro você dá um roteiro ok porque esse roteiro não é genial não o roteiro ok ok ele tá ali beleza não tem não tem grandes voos de roteiro é um roteiro ok ele faz o trabalho dele é você já já tem matéria-prima ali pro pro um ator desse patamar fazer uma mega atuação né porque eu gostei muito dessa cena eu achei muito legal legal pra caramba a interpretação dele os olhares o olhar dele olhando pro pro borg assimilado sabe eu achei muito legal é e é legal porque ele fala né o rio fala ah não tem muitos problemas aqui ainda e tal e o picar fala não mas o que você tá fazendo é muito bom né não precisa ser perfeito mas o que você tá fazendo é muito você tá recompondo dignidade das pessoas né pô elas voltam a ser pessoas isso é é legal as cenas são boas é um de novo não tem as cenas mais legais desse episódio são justamente essas são cenas de diálogo entre os dois caras que foram borgs né e tão ali e é uma coisa que meio que quase não teve entre o picar e a sete de nove a não ser a cena que o picar fala né ela fala picar você conseguiu sua humanidade de volta né aí o picar fala consegui ela fala toda ela ele fala não mas a gente tá trabalhando pra isso né e aí ela tamo tamo trabalhando pra isso ela vai lá e mata mas enfim é mas é é um diálogo super legal assim então são esses diálogos que precisa ter na série né Star Trek sempre foi construído em cima de bons discursos né bons diálogos e essas novas encarnações de Star Trek tão pecando né tão faltando com esses grandes discursos inflamados assim que te fazem repensar as coisas né você fala puta ok né e essa é uma ou debates né grandes caras dois pontos de vista muito fortes se degladiando ali né precisa disso né não só mostrar o quanto uma pessoa é certa e a outra é um imbecil né mas enfim é o e aí eles estão lá e eles e o Rio mostra lá que agora esse cubo tem uma tecnologia que foi assimilada depois que o Picard não estava mais na coletiva então o Picard não sabia dessa tecnologia isso eu achei uma sacada legal assim não isso aqui foi assimilado depois que você saiu então o Picard não tinha consciência dessa tecnologia que era um arco que é um teletransporte que era justamente a quantos uma distância bizarra assim né e é uma tecnologia que servia só para a rainha para ela poder fugir caso o cubo estivesse em risco né então era uma rota de fuga ali para a rainha rainha borne ela com os hd externo né vou levar os backup peraí e aí ela basicamente os romulanos estão indo lá atrás porque o Picard está fugindo os romulanos estão indo atrás vamos morrer e tal não sei o que lá aí o o elfo padeiro aparece e leva três caras na facada e beleza porque é assim mesmo que esse cara vai ter que matar todo mundo né no stealth ele tem que chegar por trás porque está todo mundo com arma à distância laser os disruptores romulanos que tipo causam um estrago violento o cara com a espada mano ele tem que chegar por trás mesmo e levar a galera antes que eles possam sacar a arma porque a hora que sacou a arma ele morreu ah Newton não sei não porque vai ver ele tem porque ele não tem um sabre de luz para ele rebater o laser dos caras ah Newton mas é tipo o espelho ele pole pole muito ele pole muito acende aí vem o laser pode ser aí tudo bem aí já funcionou a espada já beleza está resolvido é assim que ele vai se defender ou qualquer coisa ele pega um espelho daí os tiros vem e já vão nos outros entendeu aí o cara fala não tudo bem então vai eu fico aqui protegendo a sua fuga tá mas você pode pular aqui também a gente fecha o negócio depois não precisa se sacrificar né não não eu vou me sacrificar mas cola aí mano vem com nós não precisa é só entrar junto mas enfim acho que os Romulano vão querer matar o Hill também aí eles tinham que fechar o negócio porque acho que os Romulano não sabem dessa tecnologia também né só o Hill que era cara esperto que sabia né do negócio então mais uma vez porque eles não fecharam a porta só fechava a porta e esperava o negócio abaixar ali né e o Hill ia junto mas o Hill enfim é verdade o Hill ia junto porque ele não foi junto ele entrava pra trupe né e passava pra fazer parte da série né e já faz mesmo eles mandam lá pro Capitão Hill olha a gente tá indo pra tal planeta ele beleza não sei como é que vocês vão pra lá mas eu vou pra lá então a gente se encontra lá vai todo mundo pra lá o Picard e a Soji entram no no Stargate fecha o Stargate e aí o Samurai Padeiro e o Hill vão levar a galera na paulada no próximo episódio agora vocês vão ver o que o Legolas faz é meu amigo o Legolas matou muita gente já então isso aí não vai ter a menor dificuldade ele já matou um elefante gigante vocês vão ver conta só como um verdade e no próximo episódio o Riker aparece porque nas cenas do próximo episódio aparece o Riker então agora agora sim agora sim essa série vai ficar boa porque o Riker tá de barba então beleza então a série é boa a partir de agora vai ser um episódio bom é não tem mais erro entendi entendi muito bom é isso meu eu queria muito que o Riker tivesse aparecido no primeiro episódio e ele tivesse junto com o Picard tipo a série toda porque eu sou muito fã do Riker eu acho o Riker o personagem mais legal se ele tá lá e tá com barba o Riker tá de barba tá bom então a série é boa eu tô uma pergunta de curiosidade mande sobre os Borgs essa coletiva Borg é em relação a toda a civilização Borg ou é tipo aquela rainha aquele por assim dizer aquele formigueiro aquele formigueiro não eles todos se comunicam mas eles têm as coletivas locais assim então por exemplo uma vez que o o Picard tá assimilado e ele tem conhecimento da coletiva até onde vai esse conhecimento porque aí ele vai pra coletiva toda porque aí ele teria acesso a tudo toda toda a vastidão do conhecimento vai pra coletiva o Borg ele poderia trazer isso o Borg tem acesso a toda a coletiva só que tipo tem o tempo de por exemplo o Borg que tá um do lado do outro eles se comunicam instantaneamente agora o Borg lá no outro quadrante demora o tempo da transmissão então as coisas não são tão instantâneas assim mas mas eles se comunicam então por exemplo se você como é meio que o caso do Picard o Picard foi assimilado e no dia seguinte opa já foi desassimilado porque foi desassimilado rapidinho e ele não provavelmente não teve acesso a tecnologias que ou informações dos outros cubos porque ele só tinha aquele cubo no local então esse que eu ia falar por exemplo ainda tem os subgrupos por exemplo a 7 de 9 ela era era um grupo de 9 9 Borgs 9 Borg né e Borg isso é um detalhe legal Borg é uma palavra que não tem plural né porque eles são um né são os Borg o Borg o Borg é singular sempre mas enfim tem aquele grupo de 9 Borg e a a 7 de 9 era a sétima daquele grupinho mas aquele grupinho fazia parte de um cubo aí aquele cubo tem vários pequenos grupinhos o Rio ele era o terço de 5 né então ele era o terceiro terceiro terceira unidade daquele grupo de 5 Borg né então então tem os grupinhos aí tem o cubo aí tem a grande coletiva essa aí meio que a hierarquia do mas eles nunca tem um indivíduo nunca tem aquele Borg unitário sozinho sem fazer nada por exemplo os Borgs que estão aqui do ladinho da federação no quadrante alfa é isso daí tem um outro conjunto lá de Borgs assimilando uma outra civilização no grupo Z eles vão ter acesso já instantaneamente a tecnologia instantaneamente não demora um tempinho demora um tempo pra não é assim tão entendi mas assim mesmo esse tempinho é muito rápido mas assim não é instantâneo né instantâneo não existe nada a não ser que seja entrelaçado mas os Borgs até onde eu serve eles não são entrelaçados né assim a tecnologia entendi é isso acho que sim quanto que a gente vai dar pra esse episódio Tico esse episódio eu acho que achei divertido teve mais ação gostei teve coisas acontecendo no episódio moveu a história pra frente olha que coisa curiosa exatamente isso é verdade moveu a história pra frente exatamente putz acho que eu vou dar um principalmente em comparação ao que a gente viu até agora né eu acho que eu vou dar três 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 é bom talvez até três e meio eu vou de três hein eu vou de três porque me parece que o próximo episódio a gente vai dar mais uma paradinha pra ir no banheiro né porque vai parar na casa do Riker deixa eu dar um mijão aí entra na casa do Riker fica ali dá uma mijadinha depois continua a viagem né mas enfim é que nem viagem muito longa né que você tem que pagar no no frango assado no frango assado na casa da pamonha na casa da pamonha é tem que sempre parar nos lugares senão não dá senão a viagem não tá completa não tá completa você não come uma pamonhinha obrigado três e meio você vai? três três por enquanto vai então três três foi legal gostei foi bom mas vamos lá acho que dá pra melhorar dá pra melhorar dá pra melhorar mas já melhorou bastante já melhorou bastante próximo episódio tem o Riker é isso aí obrigado por nos aturar por mais um episódio nos vemos no futuro dá tchau todinho tchau 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 tchau